Olá, meu nome é Henrique Torres Ventura. Nessa ocasião eu venho trazer resultados muito importantes para o programa de melhoramento genético de zebuínos. Resultados referentes ao ganho de acurácia na avaliação de indivíduos genotipados. São resultados que indicam confiabilidade nas DEPs publicadas pelo PMGZ, nas DEPs que são reforçadas pela informação genômica. Nós separamos um grupo de animais que na avaliação passada não estavam genotipados e que na avaliação que será publicada no começo de 2023 foram genotipados. E a gente observou um ganho muito interessante, muito significativo em todas as características avaliadas, o que traz mais segurança para o criador na tomada de decisão. A gente observou no grupo de características de morfologia, estrutura, precocidade, musculosidade, porque é muito importante avaliar a estrutura do animal, qual que é o tipo ideal de tamanho, de proporções, porque isso tem um impacto muito grande no sistema de produção. A musculosidade, a quantidade de músculo que esse animal tem e a precocidade, porque os animais que são utilizados em sistema de produção de corte, eles precisam ter um tipo ideal. E esse conjunto de características é para ajudar a selecionar esse tipo ideal que interessa ao mercado frigorífico, ao abate, à produção de carne. E nós observamos para as três características um ganho muito expressivo em acurácia a partir do momento que os animais foram genotipados, de 169% para todas. Então a gente observa que a genômica vem trazer esse resultado em acurácia muito expressivo e que traz mais confiança para as DEPs avaliadas pelo PMGZ e publicadas para os criadores de Zebu e para aqueles que utilizam essa genética. Nós gostaríamos de agradecer a todos os envolvidos com o projeto genômica, que já é uma realidade, ABCZ, governo federal, os criadores que investiram e investem muito nessa tecnologia e que já estão colhendo resultados. Muito obrigado a todos e nós estamos aqui cada vez mais para passar informações em detalhes sobre a genômica e assuntos relacionados com o Programa de Melhoramento Genético de Zebuínos. Muito obrigado.